Olá meus leitores lindos, aqui é a Sté e eu já vou começar esse vídeo pedindo desculpas Eu sei que eu sou uma cara de pau, que eu sumi, que faz um mês que o canal tá abandonado Mas eu prometo pra vocês que não vai ser mais assim, que a gente vai voltar a ter o cronograma de um vídeo por semana pelo menos E obrigada por continuarem do meu lado, mesmo sabendo que às vezes eu tenho uns problemas aí e o canal ficou um pouco abandonado Mas o blog eu continuo postando normal, então eu sei que não é a mesma coisa Mas quando não tiver nada aqui, corre lá pro blog e com certeza sempre tem alguma coisa legal Se você tá chegando aqui pela primeira vez e não entende o que é o Clube do Livro, eu vou deixar um link aqui E você pode ver o que é o Clube do Livro, eu tô explicando lá Então, se você não quiser ter spoiler desse livro que eu vou falar agora, você já pode pular aqui pra baixo Onde vai ter um formulário, onde você pode se inscrever no nosso clube, fazer parte do nosso grupo do WhatsApp E também voltar pro livro que vai entrar na próxima fase do Clube do Livro Vale lembrar que o grupo é só pra quem participa do Clube do Livro Se você não participa, se você não vai participar do clube, não é legal você entrar no grupo E você vai ser quicado de lá se você não ficar nos comentários Isso é um aviso pra vocês que estão no grupo também, quero comentar de vocês aqui Senão alguém vai ser quicado pro grupo, tô avisando Então a gente vai falar de Procura-se o Marido, da Karina Risse Que foi um dos livros que empatou no nosso Clube do Livro E por isso a gente acabou lendo dois, né, eu quase me ferrei nisso Mas enfim, antes de Procura-se o Marido entrar pro Clube do Livro Vocês já estavam há um tempão, e quando eu falo um tempão, é um tempão Enchendo meu saco lá no Instagram porque vocês queriam que eu lesse Karina Risse Já vou avisar vocês que vocês vão ficar decepcionados Mas eu não achei tudo isso que vocês me falaram Acho que até eu tive uma expectativa muito grande Porque tinha muita gente me falando pra ler E sei lá, não achei tudo isso Esse vídeo vai ser bem rápido Porque o intuito do Clube do Livro é que vocês conversem comigo nos comentários E me contem o que vocês acharam E a gente vai conversando, eu vou contando pra vocês mais detalhes Do que eu achei, porque eu achei E no final eu vou fazer uma resenha daqui mais ou menos uma semana No blog, falando sobre as situações que vocês colocaram aqui embaixo Então a gente vai ter uma resenha coletiva no blog, olha que legal Além de comentar e fazer amiguinhos aí nos comentários Você ainda vai sair no blog, não é muito legal? Então falando de Procura-se o Marido, da Karina Risse A gente tem como personagem principal a Alicia Que é uma menina super mimada, dondoca assim Ela não é chatinha, só que ela é mimada, né Ela faz várias merdas pelo mundo Acaba colocando o avô aí numa situação super preocupada Ela perdeu os pais quando ela era bem nova E o avô é o tutor dela Só que ele não consegue segurar a Alicia Ela aproveita que ela tem dinheiro, lógico Ela viaja, não tem responsabilidade Não acorda no horário que ela deveria acordar Ela não vai saber de nada Só quer saber se viajar, se divertir e curtir Porém, tudo isso muda quando ela perde o avô dela E ele deixa uma cláusula no testamento Que ela só pode usufruir do dinheiro se ela se casar Só que a Alicia não quer se casar Não tem namorado, não tá nem perto de chegar perto do altar E ela nem deseja isso Ela tem alguns diálogos dela com o avô Que ela fala que ela nem se pensa em casar, enfim E aí ela tem uma brilhante ideia Pra receber a herança, ela sabe que não é certo Ela quer, né, ter carinho pela memória do avô Mas ela não entende porque ele fez isso Deixou ela numa situação super complicada Sem dinheiro Ela que nunca passou nenhum tipo de necessidade da vida E ela decide que ela vai encontrar o marido de aluguel E aí é muito engraçada essa parte Dela procurando o marido de aluguel Ela acaba encontrando esse marido Numa pessoa que ela menos poderia esperar E aí começa a ficar muito divertido o livro Porque eles têm uma relação muito engraçada Esse marido é o Max E a gente já aprende a gostar dele durante o livro Ele vai ficando interessante, vai ficando engraçado E ele foi um personagem que eu gostei bastante A evolução dele é bem engraçada Mas no total eu tenho que dizer Que Procura-se o marido não me surpreendeu No final eu acabei ficando Eu meio que esperava E aí vocês falaram tanto Que eu achava que ele tinha alguma coisa a mais Eu achei que o livro poderia ter tido mais detalhes Eu gostei, mas não foi nada que o Aquele livro que eu vou fazer questão de ter na minha prateleira E que eu quero indicar pra todo mundo Mas me conta O que você achou de Procura-se o marido da Karina Risse Deixa nos comentários A gente vai conversar E eu espero que seja muito legal essa discussão E que você continue ou você entre Pro nosso clube do livro E se você não leu Karina Risse Mas leu Harry Potter Eu vou deixar aqui o link E assim você vai pra nossa discussão de Harry Potter Um beijo Até o próximo clube do livro E não esqueça de deixar o seu comentário E de deixar o seu joinha Um beijo E aí E aí E aí E aí E aí